Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Dragon Ball FighterZ Isso mesmo, vou continuar o nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster Super Sayajin Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha daquele gostei Cute nossa página no Facebook, se inscreve no canal E vamos continuar aqui o nosso modo história Deixa eu ver aqui pra onde que a gente vai Vamos primeiro aqui, né Lutar contra o clone do Tranks e contra o clone do Kuririn Lembrando que estamos jogando com o Kuririn aqui, velho Vamos lá Não esqueçam galera de deixar aquele super like, aquele super Sayajin Já vem com o like no começo do vídeo pra fortalecer Aquele super Sayajin também Já vem com aquele Kamehameha, galera, aí no botão de compartilhamento E já mete a Jinkidama aí nos comentários E enche os comentários, velho Fala tudo o que vocês quiserem Bastante dicas, se vocês tiverem aí pra mim dar Bastante comentário se vocês estão gostando da série ou não Se vocês querem que continue ou não O problema disso aqui, galera É... O problema aqui desse... Esse comecinho aqui é muito... É muito tutorial, velho Então não tem... Eu tô sem paciência pra tutorial Então vamos tentar acabar logo com essa luta de uma vez por toda Vamos carregar aqui, ó Não tô a fim de ficar fazendo muito esse tutorial, não Velho, que saco E... Ai, peguei Boa O especial do Kuririnha é mó legal, velho Então pega esse Genzã Boa Lá vem o outro Kuririnha agora Boa Ai, quase que eu pegava ele Errei Toma, no ar Boa Ah, ele defendeu Boa Conseguimos derrotar ele aqui Caiu O que tá me deixando bastante incomodado, galera Nesse modo história aqui Essas lutas contra esses clones, galera Que é muito tutorial O legal é que... A história tá legal Tá divertido O problema é esses tutorialzinhos Que todas as batalhas que a gente entra Acaba sendo tutoriais E os bichos não atacam, velho Os caras não atacam Só ensinando golpe, velho Aí não tem muita graça, né, mano Mas vamos lá A gente tem 19 jogadas pra fazer ainda Se a gente vir aqui A gente pode... Aqui é... Inimigo Level 6 Esse aqui é o quê? Beleza Vamos lutar Vamos ter que voltar aqui E vamos ver aqui Lutar contra o clone do Goku e do Trunks Vamos enfrentar os dois aqui Quer ver, ó Olha o que eu tô falando Com certeza vai ser mais um tutorial Aí acaba perdendo um pouco da... Da dinâmica do vídeo, né, velho Deixa aí nos comentários Vocês querem que eu corte os tutoriais E deixe só a parte realmente que importa Da história Ou de alguma luta contra o chefe Alguma coisa assim? Ou vocês querem que deixe do jeito que tá Continuem assim mesmo? Enfrentando o chefe Enfrentando... E lutando contra os clones aí Tipo, um tutorial, beleza? Nossa, dessa vez demorou bastante Pensei que tinha travado aqui, velho Vamos lá, vamos lá Rapaz Realmente dessa vez, olha Mas já tá bonito, né, galera? O jogo tá muito lindo Os gráficos tá da hora Tá tudo legal, velho Vamos ver aqui, ó Ó, mais um, ó Tá, vamos ver o que ele quer que eu faça aqui Considere que eu estou indo pra... Eu não sei o que ele quer que eu faça, velho Eu não sei o que ele quer que eu faça, mano Ah, vamos lutar Não sei o que ele quer que eu faça Vamos lá, vamos lá Boa, vamos tentar um chefe aqui Boa, derrubamos o trem E lá vem o Goku Pega essa, Goku O especial dele é muito da hora Eu gosto bastante, velho Olha só Kenzan Ele defendeu o meu Kenzan Então pega mais um Kenzan Caramba, Goku Já era, Goku Perdeu, parceiro Beleza Eu queria, velho Que... Poderia até ser tutoriais Mas que o... Que os oponentes reagissem, velho Lutasse, né Tomasse uma ação, velho Que é o que não acontece aqui Beleza A gente for reto aqui A gente vai vir pra cá Isso aqui é o que? Tá, pra resgatar o Teixe Han Tá, vamos ter que vir aqui De qualquer forma Tá, aqui é pra resgatar o Teixe Han Aqui é pra resgatar o... Aqui é pra resgatar o Yantia E aqui é pra resgatar o Teixe Han E esse aqui é pra resgatar o Kuririn? Não, tá Agora eu tô... Agora eu tô num dilema aqui, rapaziada Eu... Se eu for aqui resgatar o Yantia Eu não consigo resgatar o... O... O Teixe Han E se eu for aqui eu não consigo aqui Eu vou tentar resgatar o... O Teixe Han Que eu achei ele mais forte do que o... Do que o Yantia, velho E eu gosto mais do Teixe Han do que o Yantia, mano Então vamos lá Vamos tentar ali A gente pode resgatar toda a gente Aí, ó Tá vendo? A história continua, ó O caos Afaste-se Afaste-se de mim Teixe Han Eu protejo você Pare A gente pode se juntar a vocês Goku O que vocês estão fazendo aqui? Caos Você realmente aguentou firme Mas pode deixar o resto com a gente Certo Valeu, pessoal Por que clone Nós somos seus oponentes agora Eles não falam, né Vamos lutar contra os clones aí Vamos salvar o Teixe Han E o caos, velho Vamos ver se agora A gente consegue... Eles lutam Né? Sem ser tutorial, velho Porque... Deixa aí nos comentários, velho O que vocês estão achando, velho É tudo ou nada É, pelo jeito... Ai, ai, agora sim É isso que eu quero, velho Que os NPC lutem, velho Não que fiquem só naquele negócio de tutorial Que saco, velho Boa Boa, boa Pelo menos estão lutando Pelo menos estão lutando E lá vem o... Bando do Kuririn Errei, errei Boa Peguei, peguei Já vamos pra cima Ai, errei Boa Não deu nem boi, velho Não deu nem boi Não deu nem boi O importante é o modo história, velho O importante é a história Agora o Teixe Han está disponível Boa Então quer dizer que o Teixe... A gente habilitou ele pra ele ficar na nossa equipe agora Salvamos ele Mas a gente não conseguiu salvar o Yantia Pelo jeito Então vamos lá Teixe Han Teixe Han, que bom que você está vivo Chaos, é você O que aconteceu comigo? Todo mundo apareceu e nos salvou Como assim? O que está acontecendo? Posso explicar se você quiser Mas é meio complicado Beleza Então essas ondas esquisitas estão por trás de tudo Que confusão Se vocês concordarem Eu também gostaria de lutar Lutar? Tem certeza, Teixe? Você consegue se mexer? Agradeço a sua preocupação, Chaos Mas estou bem Se eu não lutar numa hora dessas Parece que serve... Para que servir o meu treinamento? Teixe Han Chaos, eu quero que você... Eu quero lutar também Eu quero ajudar, Teixe Han Chaos Sempre treinamos juntos Eu sei que posso ajudar Muito bem Então, lutamos juntos Só prometo que não vai sair do meu lado Entendeu? Prometido Boa E a história está desenrolando Isso é ótimo Boa Aliado salvo Teixe Han Já disponível No menu De editar a equipe Ok É, pelo jeito A gente consegue voltar ali No Teixe Han Agora para salvar No Yantia Deixa eu só ver aqui Editar a equipe Vamos ver se a gente consegue A gente consegue Pôr o Goku E agora o Teixe Han Beleza Só que eu vou fazer assim Eu vou colocar o Teixe Han Calma aí Vou colocar o Teixe Han primeiro Para a gente ver como que é Os golpes do Teixe Han Beleza Era isso Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que a gente pode Aqui, ó Você pode A gente desbloqueou Mais um reforço Aqui, ó Reforço de defesa Vamos colocar também Beleza E vamos prosseguir aqui Vamos voltar aqui A gente tem mais 15 jogadas Para fazer E vamos vir aqui Para tentar resgatar O Teixe Han agora Isso é Vamos lá O Yantia, velho O Teixe Han Mano A gente acabou de resgatar O Teixe Han Vamos para resgatar o Yantia A história vai continuar Novamente agora, ó Isso, encontramos o Yantia Ele parece estar bem Goku, Kuririn Vocês vieram me resgatar? Yantia, você foi Você não foi nem Nocauteado Pois é Então Posso falar Mas com muita dificuldade Quando o Goku Me encontrou Eu estava desmaiado Você está muito bem Não me diga Mas o que aconteceu comigo Parece que um caminhão Me atropelou Por onde eu começo? Chegou o clone Droga Outro clone apareceu? Kuririn Explique mais tarde Vamos cuidar desse cara primeiro Vamos lá É só um? Não acho que é dois, né? É, o clone do Goku e o do Yantia Vamos lá Vamos jogar com o Teixe Han, mano Que eu quero ver Como que é os golpes do Teixe Han, velho Próximo? 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 Já começamos bem Boa 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 Caiu Ele é rápido Ele é rápido Todos são rápidos na verdade, né, mano? Mas ele é legal Vamos jogar o outro especial dele Maxima Power Esse é o especial dele Kikahou Muito louco Nossa Peguei Boa Derrotamos rapidinho aqui Agora o Yantia está disponível Boa Mais um que a gente Mais um Guerreiro Z Que a gente conseguiu aqui Ajudar Olha lá Pelo menos posso me movimentar melhor agora Enfim Acho que entendi Então foram as ondas daquele negócio Que a Buma fez Que me paralisaram de repente Não gosto de Não gosto que bloqueie meu poder Mas acho que nossos inimigos Estão no mesmo barco Mas tenho certeza que você vai dar um jeito Não, Yantia Você está tão envolvido nisso Quanto nós Na verdade precisamos de mais guerreiros Se juntem a nós Sério? É isso aí Yantia Então o que me diz O que você acha de lutar Ao nosso lado de novo? Uau Não sei Eu meio que me aposentem de artes marciais Há um tempo Devo estar enferrujado Você tem certeza que querem que eu lute? Ah, claro que sim Yantia Quer dizer Você está até usando o seu Seu que? É claro Que queremos Viu? Até o Kuririn vai lutar Quanto mais melhor Então não se preocupe Vai ficar tudo bem Até? É? Você sabe mesmo se expressar, Goku Alô pro Kuririn o Goku Esse Goku é um fofarrão Boa Aliado salve O Kuririn está disponível na sua equipe Boa Agora vamos A gente pode vir aqui Lutar contra o clone do Kuririn Vamos lá Com certeza Isso aqui vai ser mais um tutorial É sempre assim É tudo ou nada É tudo ou nada Vamos lá Boa 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 Mano, eu estou na defesa Mano, você está me batendo, Joe Qual é que é, Joe? Ignorante, mano Toma Não teste minha paciência, seu verme Toma Não teste a nossa paciência E ainda ele vai dar o Kuririn, velho Batalha concluída Vamos tentar passar logo por esse clone aqui, velho Ganhamos um bônus E alguém ganhou Alguém ganhou, leva ali O Kuririn passou de level Beleza, vamos ver quantas jogadas a gente tem 13 jogadas Então a gente volta aqui Para completar tudo, né, velho Completar todo o mapa Volta aqui E vamos vir aqui Derrotar mais esses dois clones Depois a gente vai para o chefe do cenário Que é o Cell Aí ali já faz parte da A continuação da história Beleza Por enquanto estamos fazendo tudo certinho, velho Estamos derrotando todos os inimigos que estão no mapa E deixando o chefão por último É tudo ou nada? Vamos lá Toma Pega essa Erramos Boa Nossa, jogamos demais agora, velho Ainda dava para imendar essa sequência aqui, velho Lá veio o clone do Yan Ai, me pegou Velho, ele me derrubou, mano Me pegou isso prevenido, velho Boa Vai ficar assim, velho Vou te vingar, Tishiham Pega essa Cameraman errado, ele é muito da hora Se eu tenho que sair de três, velho Já era Beleza, já vamos agora enfrentar o chefão Pra gente poder passar de level Pra gente poder passar de tela, né? Boa Vamos vir aqui Vamos lutar contra o céu, já faz parte da história novamente Eu acho que vai ter alguma... Arco do Super Guerreiro, capítulo 4 O mal se revelou, a trama Vamos ver o que tá pegando Haha, ótimo Acho que você está pegando jeito Ei, você aí no meu corpo, você é um ótimo lutador, sabia? Ufa Espero que a número 18 e a Maron estejam bem Elas voltaram para a casa do Mestre Kame Com tantos vilões por aí, tudo pode acontecer Eu não me preocuparia, quer dizer, a número 18 é mais forte que você, não é? Alô pro Kuriri de novo Uhum Isso pode ser verdade, mas não precisa jogar na minha cara desse jeito Hahaha Ai, se foi mal Hã? Ele sentiu um ki Ei Kuriri Ei Kuriri, tem um poder enorme por aí, está sentido? Sim Eu sim Eu senti É diferente, não parece com um dos clones Com quem lutamos Seria? Seria o céu? Pode ser, desse jeito É uma energia parecida com a do céu, mas parece um pouco menor Não Que estranho A gente sente a energia do céu, mas não a do oponente dele O oponente sem energia? Pera, será que o céu está lutando contra o número 16? Pera É isso Ele é um androide A energia dos androides é imperceptível Podemos achar uma pista ou outra Temos que verificar Beleza, vamos aguardar aqui Pra ver o que está pegando O gráfico está muito legal, né velho? Está show de bola, mano, olha só Chegamos Que da hora o gráfico, você é louco, mano Eu sabia Céu E seu oponente está caído Dezoito Não, por favor Não machuque ela Eu faço o que você quiser Hum, com licença, o que está acontecendo? O que você fez com a minha esposa? Cheijão Eita, vai dar ruim isso aqui, velho A cobra vai fumar Da hora, velho Olha só, mano Ora, ora Se não é o Goku E se eu ajudo a te chato sem nariz? Todo mundo alope o Kuririn, velho Céu? Caramba Você voltou mesmo? Incrível Para falar a verdade Eu sempre quis enfrentar você de novo É bom ouvir isso Porque eu ressuscitei E estou pronto Para enterrar você E suas crias malditas Kuririn Kuririn Deixa que eu vou dar um jeito no céu Agora Vá ver se a dezoito está bem Obrigado, Goku Dezoito Não adianta Ela está apagada Hã? Você conhece ela? Ela está bem? Sinto muito Sinto muito Ela se sacrificou para me salvar Seu monstro Céu Você vai pagar por isso Veja esse teatrinho Que ela está montando Hum, esse é suspeito Mas que seja Nós só temos que derrotar todo mundo Aqui e agora Acho que eu deveria estar feliz Por ter a chance de lutar Contra o Goku tão rápido Sinto muito Estranha Mas preciso que você cuide da dezoito para mim Porque eu vou acabar com o céu Não me faça rir Me derrotar Se eu me lembro bem Sua força não chega nem perto da força da dezoito Sua cara metade Para trás, Kuririn Esse não é um tipo de cara que você vai querer irritar Do que vale ser marido se não puder proteger sua esposa Alguém parece bem confiante Pode ter certeza disso Não importa o quão forte você é Você mexeu com a esposa e vai pagar por isso Está bravo, Kuririn ali Está nervoso ali, velho Está querendo defender a dezoito Vamos enfrentar o céu, velho Vamos lá Kuririn, Goku e Tenshinhan versus o céu Espero que o céu esteja em um level alto, velho Nossa, mano, o Tenshinhan está quase perdendo Vamos trocar aqui, ó Nossa, mano, é tutorial, velho Contra o céu, você está de brincadeira, mano Velho, você está de brincadeira Que até aqui é tutorial, mano É, deu um passo para trás em pleno ar Vamos tentar só fazer isso aqui, só para ganhar um dinheiro É, deu um pulo para o alto Beleza E agora? É, dois para cima Dá dois pulos, né? Finaliza a luta, ok Kamehameha! Já começa assim, velho Ninguém bate na mulher do Kuriri e fica vivo para contar a história, céu Boa Mermer Ah, essa doeu Arregatei Boa, derrotamos o céu E ganhamos mais bônus aí para ter completado os tutoriais Boa Olha lá, está vendo? Ganhei mais dinheiro Vamos lá Vamos continuar aqui a bagaça Essas malditas ondas estão, é, são elas que estão suprimindo o meu poder É Céu, você já era Ele está fraco, mano E essa menina aí tem alguma coisa a ver Logo vocês vão ver a besteira que fizeram, seus idiotas Ah E como vão E depois vão ter, é, vão ter arrependimentos que... Salve vocês Que falação é essa? Tayoken! Deixou todo mundo cego Com certeza ele vai fugir Ele está fraco, né? Essas ondas estão limitando o poder dele, velho Mas que droga Aquele inseto fugiu Também não consigo sentir seu poder Ele sumiu, ele conseguiu escapar Olha lá, ele vai ver a... E essa menina, velho? 18, tudo bem? Tudo bem Não se preocupe, ela só está inconsciente Mas é melhor darmos uma olhada nela só por precaução É, acho que sim Obrigado por defender a 18 Não Eu que deveria estar agradecida Você é tão forte, vocês dois, na verdade Principalmente considerando que você conseguiu, é, resistir aos efeitos das ondas Onda? Você sabe de alguma coisa? Ó O que aconteceu com a 18? Por favor, eu preciso saber Eu disse claramente para ela ficar dentro de casa Se ao menos ela ouvisse Muito bem E eu era pesquisadora Eu era pesquisadora Uma funcionária da força Red Ribbon Infelizmente, depois que as ondas escaparam A 18 A força... O que? Infelizmente, depois que as ondas Incapacitaram a 18 A força escapou Porque ela foi capturada Honestamente, não sei Mas e os clones? E a volta do céu? E a força? Sim A força está por... Por trás de tudo Ah, a força Red Ribbon está por trás de tudo Eu pesquisava a forma de suprimir o poder dos lutadores De modo que nos pudesse implantar outra alma neles O termo técnico para isso é conexão E ela foi aperfeiçoada alguns dias atrás Porém, quando descobri que a força Red Ribbon Pretendia usá-la para a aniquilação Cósmica, fiquei com medo e desisti Quando eu estava fugindo, eu encontrei a 18 Então, decidimos fugir juntas Foi aí que nos deparamos com o céu E a 18 se sacrificou para me salvar Então, resumindo Isso quer dizer que a força Red Ribbon voltou a fazer as brincadeirinhas de sempre E quando você tentou fugir, eles vieram contra você e tentaram te capturar, é isso mesmo? Sim, por favor, vocês precisam de ter a força Pode apostar que sim, nós vamos Vamos destruí-los Então, você sabe onde é a base deles, certo? Ficaria muito grato se você nos levasse até lá Desculpe, mas eu não conseguiria refazer meu trajeto Eu só pensava em fugir dali Ah, maravilha A propósito, nós vamos ver minha amiga Bulma Quer vir também? Olha, o plano é fazer com que ela dê uma olhada na 18 Considerando a situação, você deveria bem mais... Você estaria bem mais segura com a gente Na verdade, eu deveria estar indo para casa Estou preocupado com a minha família Não perca mais tempo comigo Sua prioridade é encontrar aquela base É você que manda Ok Mas essa mina está muito suspeita, velho Porque o céu falou a palavra ali, vocês vão se surpreender Vocês não deveriam confiar nela Algo assim, sei não Então galera, vamos encerrando por aqui O vídeo ficou bem longo A história avançou legal também Desbloqueamos bastante personagem por enquanto Então vamos encerrando por aqui, galera Muito obrigado por tudo Não esquece de deixar like, deixar comentários Compartilhar que ajuda bastante, beleza? E deixa aí nos comentários se vocês querem que eu corte os tutoriais Quando for, vocês deixam tudo do jeito que eu deixei agora, beleza? Então valeu, tamo junto, falou é nóis Fui